A Carleba A Carleba A Carleba A Carleba A Carleba Se casse ne estava minha, Quest'atmosfera, Quest'alegria, Se lemos guardar. A no se sozeise, Pradis que uma gíria, Nunca tante pretese, Dov'agione contra, Inapigia e namor, Que se voce, A no se sozeise, Porque te tramontou. Qualquer rustica, Inrecanista, Bastava questo, Para fazer de novo. Da pouro e meia, Aprevei cari, Mille costini, Scialavano o su, Lê a tradição, peatra da gente, a sede moava vestia da arrecchinha, chi se ricorda, questa poesia que a nuve do Renan. Carusenzo drenense, com cartoccio e friche, Lê a tradição, peatra da gente, a sede moava vestia da arrecchinha, chi se ricorda, essa poesia que a nuve do Renan. Carusenzo drenense, com cartoccio e friche, Inapigia e enxano, in sorriso lancio, Carusenzo drenense, perché te trabuntou. Carusenzo drenense, perché te trabuntou.